Deus, a Nossa Senhora é uma pessoa, uma pessoa que é teu filho vaga, que é mais uma querida, que é uma mulher na tua irmã, que é mais uma coisa, usa ele como instrumento vivo na tua irmã. Isso é a oração que eu faço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Salve, Senhor, pelo nome de Deus, aleluia. Aleluia. Salve, amém, igreja, papai, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas vidas, no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Filipenses 2, do 1 ao 18. Amém, irmãos? Amém. Santo é o seu nome, Senhor Jesus. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Amém. 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 Deus. E mesmo ele sabendo de todas as coisas que viriam a lhe acontecer, mesmo ele sabendo que ele tinha todo o poder sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra, mesmo ele tendo um homem que tudo se dobraria a ele, demônio, pessoas, anjos, se dobrariam a ele, ele não teve assim por usurpação ser igual a Deus, quando ele estava em fase de homem, quando ele estava na terra sendo homem conosco, com o povo na época. Amém, irmãos? Ele ali se fez servo, se fez homem, se fez carne, obediente a Deus, em obediência ao Senhor, para passar por tudo o qual Deus tinha planejado para ele, para que viesse nos render a salvação. Amém, irmãos? Ele ali estava, tinha todo o poder, quando o demônio chegava para ele, já sabia, até ou conhecia, sabia que ele era o próprio Deus da terra, e ele mesmo assim não permitia nem que os demônios revelassem isso, porque ele não queria nenhuma glória para ele, toda glória ele queria dar para o Pai, toda glória ele queria deixar para Deus, toda glória ele queria para Deus, ele não deixava nem mesmo que os discípulos soubessem quem era o próprio Deus. Os discípulos sabiam o seu coração, mas ele assim nunca confirmava, ele falava, se você diz isso, que eu sou o filho do homem, estás certo tu. Amém, irmãos? Ele falou com o Pedro, ele perguntou a Pedro, quem é o que eu te diz isso que eu sou? Tu és o filho do homem, tu és o próprio Deus. Amém? E ele sabia, e mesmo assim ele não se fazia revelar para o seu discípulo, e não se deixava revelar para as pessoas. Ele tinha toda a glória, ele tem toda a glória, toda a honra e todo o poder, e ele não deixou-se abalar por isso, ele não deixou-se surpreender por isso, se exaltar por isso, ao contrário, ele se humilhou, como diz a palavra dele, que os humilhados sejam exaltados, ele se fez humilhado, para que o nome do Senhor Jesus, para que o nome de Deus seja exaltado, hoje o nome de Jesus seja exaltado. Amém? É a humilhação, às vezes que nós devemos estar em obediência a Deus. Quando Deus fala assim, faz isso que eu quero, fique quieto, deixa o povo falar, deixa quem quiser falar contra você, deixa falar, deixa gritar, deixa se levantar contra você, somente fique quieto, somente se humilhe, somente faça a minha vontade, e eu pelejarei com você, e eu pelejarei por você, nós passamos por muitas coisas em nossas vidas, e às vezes não entendemos, mas Senhor, Tu não és comigo, porque o Jorge falou isso aqui hoje com os líderes, às vezes nós nos encontramos praticamente sozinhos, eu tenho confiado em algumas pessoas, tenho confiado em algumas pessoas do departamento de jovens, mas em primeiro lugar, nem em mim eu confio, eu confio primeiramente em Deus, eu peço Deus, venha ser comigo, venha ser comigo, para que eu possa fazer, se eu não puder fazer, que eu possa fazer, não para a honra e glória do meu nome, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor, ali no meu trabalho também era assim, eu queria ter testemunhado nesta sexta-feira, eu me esqueci, mas o que eu tenho falado ali, o que eu tenho percebido ali, que a vontade de Deus se cumpriu no tempo dele, e o que mais me impressionou, o que mais me alegrou, foi o que o meu testemunho fez ali, se levantou contra mim, uma pessoa se levantou, glória a Deus, mas todos ao qual souberam de que eu saí daquela loja, vieram, poxa, mas, nossa, a gente gostava tanto de você, ficaram verdadeiramente tristes, eu vi a tristeza na face das pessoas, ao saber que eu estava me deslocando dali, e perguntaram, você não vai parar de trabalhar não, eu glória a Deus, não vou não, vou estar trabalhando onde quer que Deus desejar, porque há um tempo atrás, Deus usou um vaso, para entrar lá no salão, e falar comigo, mesmo que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, e os campos não produzam mantimentos, em tudo isso, se alegrai do seu Senhor, não deixe de exaltar o nome do seu Senhor, eu falei amém, então eu fico na esperança dessa palavra, se Deus falou que vai prometer, que vai abrir, que vai prosperar, amém, mas eu fico na esperança dessa palavra, que mesmo se a figueira não florescer, mesmo que não me afrutificar, na minha vida, eu exaltarei e alegrarei, e alegrarei o nome do meu Senhor, amém, e muitas vezes ali no meu trabalho, muito,